Essa vai pra vocês, meninas! Oh! Quando te chamam nega Tenho orgulho de você Cabelo crespo, fartos lábios Todos querem morder Essa mulher guerreira Que estou cantando aqui Está de alma lavada, enfim empoderada E vai brilhar por si Acorda às quatro da manhã Pra alar no trombo No final de semana Se apronta e vai pro samba A sua estrela vai brilhar Por onde você passar Sua semente vai brotar em todo lugar Enquanto isso a outra Se coloca no paete E mostra o seu poder No carro imortado Ela é dessas Ela é dessas Essa nega é você Essa nega é você Essa nega é você Essa nega é você Esse concurso de Miss Odara Vale mais que qualquer Miss Essas meninas são joia rara Elas são negação Vamos festejar Cabelo crespo, fartos lábios Todos querem morder Acorda às quatro da manhã Pra ralar no trombo No final de semana Se apronta e vai pro samba Ôpa A hora Essa nega é você Minha é você O que é que é isso Minha é a segunda